Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo? Tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer uma delícia, conserva de quiabo, super fácil e fica bom demais. Bira, bora lá fazer a nossa conserva de quiabo? Bora! Gente, olha aqui, o quiabo tá aqui, lavei bem lavadinho, peguei o mais verdinho que tinha e não vou tirar nada dele, ó, nem aqui, nem aqui. E vou vir aqui, ó, essa água tá aqui, ó, começando a ferver, eu vou pôr pra cozinhar. Não pus sal, não pus nada, não precisa pôr vinagre, nada, porque eu não cortei ele, então não precisa pôr nada. Agora, vou deixar aqui dando uma cozida nele, assim, uma ferventada boa nele e já já eu volto pra continuar a receita pra vocês. Beijo! Gente, depois que levantou fervura, eu deixei cozinhar 4 minutos, vou desligar e olha como que ele tá verdinho. O quiabo, olha, e aí vou tirar aqui, ó. E lembrando, pessoal, se vocês gostarem da receita, já senta o dedo no like, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook. Se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma receita, hein? É, porque aqui é feito com as receitas, com muito amor e carinho e... Orégano! É isso aí, gente, olha, agora, vira, vem aqui. Ó, aqui automaticamente já escorreu, ó, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir com o quiabo, olha, e vou cortar aqui e aqui, ó, tirar a pontinha dela. Dela não, dele, o quiabo. A cabeça e a pontinha. É, do quiabo, ó. Então, ele não vai ficar gosmento, por quê? Porque depois ele vai vinagre, ó. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Tirar em todos. Aqui, ó. E já, já, eu volto pra continuar a receita pra vocês. Beijo! Gente, olha, agora vocês vão pegar um vidro, vai esterilizar eles, é, e vai colocar assim, ó, do gosto de vocês, o... Gente, eu já experimentei o quiabo puro, assim, já tá uma delícia. Sem sal, sem nada, né, Bira? Você já colocou, né? Manha já brigou aqui, falou, não vai sobrar pra conserva. Mas não tem jeito não, o comilão é fogo, viu? Aí eu vou vim, ó, com, aqui eu tenho gengibre, ó. Eu vou colocar gengibre. Tão gostoso, né, gente? É, gostoso mesmo. Ah, que delícia, ó. Ele tá abusando porque você tá filmando aqui, senão já batia na mão dele. Ó, vou colocar umas rodelas de gengibre. Pera aí. E pode colocar também, aqui, ó, deixei aqui separado, é, umas também, fatiazinhas, assim, de alho, ó. Fica bom também, né, mãe? É. Por que que eu tô colocando essas rodelas de gengibre? Porque pode usar também, aqui eu tô usando vinagre de álcool, pode usar qualquer vinagre. Mas esse vinagre, é, é, aqui é de álcool. Mas, é, sabe qual que fica gostoso também? O vinagre de gengibre. Nossa, fica bom demais. Então, ó, aí eu vou colocar mais, é, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí vocês vão ajeitando, né, Bira? Sim. Pra ficar bonito, ó. Aí vem mais com umas, com umas fatias, assim, de alho. Ó. E aí com a de gengibre. Ó. Vou colocar mais um pouquinho de alho, peraí. Coloca, afinal, aqui não tem miséria, né, mãe? Ai, Bira. Gente, eu fervi essa água aqui, e vou colocar, ó, ó, a metade. É só água aí, então? É, só água. Aí, eu vou vir colocar sal, porque eu não coloquei sal nenhum ainda, ó. Então, metade da conserva é de água. É. Ó, agora eu vou colocar sal também, deixando tanto que vocês querem, a preferência de vocês. Agora, eu vou vir com o vinagre, ó. E aí, eu vou, é, assim, completar com vinagre, ó. E aí, olha, tá pronta a nossa conserva de quiabo. Gente, eu vou fazer aqui em outro, e já, já eu volto pra mostrar pra vocês, né? Beijo. Gente, olha aí. Que lindo que fica. Nossa. E você pode fazer num vidro grandão, época de quiabo, assim, que tá barato, né, Bira? Comprar bastante, deixa na geladeira. É delicioso, né, mãe? Tira da geladeira antes de comer, uns 40 minutos, antes, pra sair, se tiver gelado, né? Sim. As pessoas falam, se você fizer o processo certinho, uma conserva, você pode ficar até dois anos com ela fora da geladeira, bem tampadinha, tudo certinho, né? Assim, sem mexer nela. Mas eu não, não, não é eu que falo, é quem faz conserva. Nós garantimos quanto tempo, mãe? Pode ficar até três meses na geladeira essa conserva. Sim. Fica de boa. Ó, agora eu só vou experimentar, mostrar aqui pra vocês. Então, olha, fica bom demais. Não fica gosmento, né, Bira? Porque o vinagre, olha. Assim. Ó. Vamos comer. Vamos experimentar um aqui, né, Bira? O Bira, eu vou pegar um pra mim, um pra você, tá bom? Tá. Pra mim pode pegar dois. Esse, Bira. Que eu não gosto de miséria, não. É? Então vai, Bira. Gente, olha isso aqui. Vou tirar aqui, pro Bira comer à vontade, né? Verdade, Bira? É, ó lá. Eu pedi dois. Ela pegou mais dois, que é pra ela comer dois também, hein, gente. É? Ah, comigo é assim, ó. Depois eu que sou comilão, ela também é. Não fica gosmento. Passa pra cá. Vamos ver. E me pegou menor, olha. Bira, tá uma vergonha. Fica bom, né, Bira? Nossa. A gente faz, deixa dentro da geladeira. Se você vai almoçar, vai jantar, ou quer um tiragosto, olha que delicioso. Tira uma meia horinha antes pra tirar o gelo, né, Bira? Pessoal, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e bora comer essa delícia. É, gente, olha. E faz um... É muito bom. É saboroso. Um recipiente de vidro, sabe? Porque fica melhor a conserva, né, Bira? Fica. Então, gente, beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.